Se você for meio rapunzel que nem eu, você demora uma hora e meia. É só no algodão, tá? Nas coxas, não tá? O tônico, gente. Eu não tenho mais cheirinho de CC. Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu já falei que eu ia gravar. Eu acho que vai ser muito legal, que é a minha rotina depois do banho, gente. Isso mesmo. Os produtos que eu uso pra cuidar da minha pele, do meu rosto, do meu corpo. Vou mostrar pra vocês tudo que eu uso, tudo que eu faço depois que eu saio do banho. Espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo desde já. Não saia daqui sem se inscrever e também ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Me siga lá no Instagram, que eu tô sempre batendo papo com vocês por lá, dando várias dicas também no dia a dia. E agora vamos pro banho. Gente, já estou aqui no meu banheiro. Dá de ouvir o eco. E eu tô com maquiagem, né? Tô maquiada. Então a única coisa que eu vou fazer no banho, de cuidado com a minha pele, é realmente lavar com um sabonete. Mas não vou ficar mostrando muito porque nosso vídeo é de rotina depois do banho. Então aí depois eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos. Mas no banho, a única coisa que eu faço é tirar a maquiagem com um sabonete facial mesmo, tá bom? Vou lavar o cabelo, hidratar. E aí depois eu venho e mostro pra vocês todo o passo a passo depois. Tchau. 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 Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu volto do banho é procurar um pijama pra ficar bem confortável aqui em casa. Gurias, agora a gente vai escovar essa cabeleira do Zezé. Aí, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, eu sempre divido meu cabelo ao meio, que já é mais ou menos como ele fica. E aí você sempre vai começar a escovar o seu cabelo pelas pontas, tá? De baixo pra cima. Pra você não detonar seu cabelo, não quebrar ele todo. Tchau. 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 Aí, se você for meio rapunzel que nem eu, você demora uma hora e meia. Brincadeira, mas é muito importante ter paciência e não tacar a escova aqui e puxar pra baixo. Ó, fica lisinho, gente. Fácil de escovar, não danifica os fios. E agora vamos aos produtinhos que eu sei que é o que vocês mais querem saber. Eu sempre uso um body splash à noite, gente. Eu sempre passo, principalmente, no pijama, no corpo, na blusa, tudo. Eu amo ficar super cheirosinha à noite, então um body splash pra mim é indispensável. Próximo. Eu também uso, gente, um olhinho no cabelo. Sempre, sempre, sempre secando ele ou não. Então, esquenta bem o olhinho na mão e passa no cabelo pra hidratar muito essas pontas aqui. Principalmente pra quem tem cabelão, gente, precisa hidratar essas pontas. E eu uso, sim, antitranspirante à noite, gente. O Dermosec, ele é um antitranspirante que ajuda muito na redução do suor e também do odor das axilas. E ele trabalha à noite. De manhã você lava e eu não tô mais precisando usar desodorante durante o dia. Porque ele já faz tanto efeito pra mim durante a noite que eu não suo mais e também não tenho mais cheirinho de CC. Então, eu uso toda noite, nos dois bracitos, né, nas duas axilas e eu tô amando o resultado. Tem resenha dele lá no Produtinhos da Tami. Então, vocês podem conferir todos os detalhes desse produto. Eu também vou deixar as informações aqui no box pra vocês. Agora, vamos para a parte facial. Cuidado essa carinha linda de bebê aqui. Algodão E demaquilante, gente. Tirar toda a maquiagem que sobrou. A gente lavou no banho, lavou, mas não é o suficiente não, gente. É só no algodão, tá? Nas coxas não tá. Nas coxas não precisa, tá? Só na cara mesmo. Então, gente, ó. Vocês já vão ver. Ó, começou o fiasco. Mas é isso mesmo, gente. Limpar muito, muito bem. Vocês sempre pedem. Então, Miki, rotina que eu uso. Miga, limpeza e hidratação? Tá show. Entendeu? Ó, limpa a pele, limpa os olhos. Do rímel que a gente tava, que ficou um panda? Limpa também, tá bom? Ó. Tá sujo? Mais um. Vai ficar limpo o negócio. Espera secar, querida. Espera secar. Vou assoprar. Agora sim, o segundo passo de limpeza, que é o tônico, gente. Pra que o tônico? Pra reequilibrar o pH da pele, gente. É muito importante passar tônico, tá bom? Então, eu sempre passo depois da água micelar. Prontinho, gente. A parte de limpeza da pele está feita. Que foi com sabonete lá no banho, água micelar e tônico. Agora a gente vai pra parte de tratamento e hidratação. Gente, pra tratamento, eu sempre escolho ou uma vitamina C ou um ácido hialurônico. Esse produto aqui, ele tem os dois juntos, então é melhor ainda, porque já faz o combo completo. Então, a primeira coisa, eu faço um pumpzinho de cada lado e espalho. Essa vai ser uma rotina mais simples, tá, gente? Daqueles dias em que a gente não quer passar 200 produtos. Apesar de ter bastante, ainda não é 200. Até porque nós estamos em quarentena, né? É. Pronto, estamos com o rosto já tratado, né? Com ácido hialurônico, vitamina C. E agora a gente vai finalizar a parte facial com um creme noturno de hidratação. Eu uso qualquer um, bem, na verdade. Mas é só ideal que seja pro rosto, tá? Não vale passar hidratante do corpo no rosto. E agora, gente, pra finalizar, eu vou hidratar os lábios, que ele também precisa de uma tensão especial. Então, eu pego um hidratante labial. E pronto, gente. Estes são os meus produtinhos. E essa, gente, é minha rotina depois do banho. Muitos produtos para umas, poucos produtos para outras, né? Depende aí de como é a sua rotina. Me conta nos comentários quais são os produtos que vocês mais gostaram, tá bom? Ou qual é a sua rotina de banho. E lembrando que a dica do antitranspirante noturno é a dica supimpa que eu tive pra dar pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E eu vou deixar pra vocês mais informações do antitranspirante lá no meu Insta, que tem a resenha. E também aqui no box de informações. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!